Fala galera do YouTube, como é que cês tão? ZRepoli aqui pra mais um vídeo E hoje a gente vai fazer aquela build Lendária Redestruído, né velho? A gente tem um Orn lá do outro lado A gente tá com a runazinha padrão Tem Viego lá do outro lado também, o Eco Eu acho que no final essa build vai ser Muito boa Principalmente na hora que a gente tiver fechado ali Ruptor e as paradinhas É uma build meio convencional, né? Mas a gente vai trocar Ali e vai fazer um Redestruído de comecinho Eu acho o item bem da varinha, velho Eu lembro que quando eu fiz o vídeo Eu falei que eu não tinha gostado da build Mas eu acho que até perder, a hora que eu perder eu vou falar que a build é uma bosta Mas até então Quando eu tô ganhando a build tá boa Enfim, mas eu testei Contra a Orn e achei bem legal, velho Principalmente quando ele faz Sunfire Cape, aquela capa de Edge Agora, né? Edge Sunfire Sei lá como é que fala Edge Fogo Solar, quando ele faz isso aqui é muito bom Agora quando ele faz isso aqui Meu amigo, eu tô até vontade de chorar Mas vamos lá Vamos tentar ganhar nossos pontinhos aqui Chegamos no Diamante 4, né? Tão Diamante 4 Já tem um tempinho Mas como a gente não tava jogando muito É... A gente até caiu outro fio Eu tava jogando na main também Cara, mas na main lá, sei lá, velho Eu sou incrível em perder em um D5 Acontece tudo, velho Acontece de tudo Por exemplo, eu comecei mó bem 1x0 Aí o segundo jogo que eu fui jogar O cara baniu meu campeão Eu botei lá o Kong E o cara foi banir o Kong Eu falei, beleza, então Aí eu peguei Irelia Não joguei mal, não Mas... A gente perdeu Mas enfim, acontece de tudo na MD5 Já perdi duas MD5 lá de novo Desde quando eu cair Vamos ver essa MD5 Se eu subo ou se eu não subo, né? Cara, o Viego começou Red O que é muito bom Que eu posso agressivar um pouco mais aqui no top Poxa, achei que eu ia perder ali o... O Minion, velho Vou dar um Qzão Mano, o auto-ataque do... Do Orn é a mesma coisa do Q, né, velho? Ok Não consigo pegar aquele, não Ok Ok, ele flechou Parece que o dano do segundo auto-ataque não saiu Tinha dado, tipo, E, auto-ataque E Ignite Mas parece que o Ignite não deu range Esse cara que ele flechou já tinha ido Mas como o Viego tá lá por baixo Eu não acredito que ele vai voltar aqui, não Pra eu conseguir dar dive nele Caramba, velho Meu Q não foi... Ai, minha vida Aqui eu vou morrer, velho Que azar, cara Era só o Qzão ter ido Comprar um potinho Olha o Viego tá lá embaixo Fazendo os dois ao mesmo tempo Tá com 16, 20, 24 E fez um full clear Aí, ele pode aparecer Midiobot Reseta Vai voltar lá pro top Eu tenho que tomar cuidado Pô, mas fiquei triste agora, hein, velho Esse Orn era pra tá na base Tudo bem que ele tem TP, né Acho que até não é uma boa opção Minha ficar Forçando Principalmente quando o cara tem TP Eu tenho que Observar essas paradas, sabe Fico muito afobado Querendo pegar aqui nos caras Fico emocionado aí Dessa merda aí Então aqui, velho Vou botar o Orn bem no cantinho E próximo pra cá Pra pegar um pouco mais A visão ali Ele jogando agressivo assim Pode ser um indicativo Do Viego já ter resetado E tá voltando pro top E se eu morrer aqui Nessa wave gigantesca Ok Ele foi muito louco Agora vamos trazer os Minions aqui Não tem muito problema Vamos tentar aniquilar aqui os Milis Porque os Milis são os que empurram Nenhum bateu nesse Safe Bateram nesse aqui já Tentar pegar todos aqui Debaixo da torre O jogo tá dando uma azedada Pega esse Bate nesse aqui com o Q Pesão Tá safe aqui Cara, seria bom se a gente Conseguisse resetar Mas ele não vai deixar não Vai Mas aí você foi Pra debaixo da minha torre Aqui não vai ter o que fazer Vou ter que resetar Destruído Mano Parece Me parece Que o cara vai fazer a boa Pra gente, tá? Vou comprar uma Pink aqui E por eu já ter ali o O Cetro Vampir Que eu não vou Comprar pote não O foda é que eu perdi Uma wave gigante Aqui, né? Esse pá é uma barricada Com certeza Duas é sacanagem, né? Vai base aí, meu querido Ok, ó Viego tem duas O Echo tem uma E a Lulu tem uma E a Lulu é foda Não gosto de Lulu nem a pau Mas a gente tem, ó Tem Vai Tem Saindra Pô, vamos botar os Peek aí Pra funcionar aqui Vai dar certo Vamos ver isso aqui agora Beleza, a gente tem R Dependendo se a gente ver Que a situação não tá favorável A gente pode usar esse R Aqui lá no mid No Echo O que vocês acham? Essa wave aqui eu empurro Rápida Dá um Ezinha ali Pra ajudar a limpar Quem tá aqui? Ok Preocupado aqui Tipo, a Vaiter ali embaixo Saca? Eu tô fazendo isso aqui Porque eu acho que eu faço um V2 Aqui Porque o cara não tem ult E eu tenho Vou jogar bem tranquilinho aqui Que eu não sei onde é que o Viego tá Só dando uns Qzão na cara do Do maluco Ok Não tá aqui mais não Nossa Eu joguei errado aqui, velho Tá Mas aqui eu matei ele Acho que eu não vou dar nem Ignite Outro ataque E matamos Beleza Eu vou ficar aqui pra pegar Essa coisinha aqui Que eu tenho Ignite E só tem que sair Do range da torre aqui Boa Pô, mas o time ali Dá uma ajudadinha, pô Só dá uma ajudada aí, time Eu quase matou um De novo Eu não vou fazer Nada Não vou comprar nada aqui Vou juntar esses duzentinhos de gold ali Pra O item fechado Mais tarde Ou alguma coisa assim Tava sentindo também Assistindo os replays Vods e tal Que eu tava comprando Coisa desnecessária Sabe aquelas pinks Que eu não tava colocando? Por exemplo Eu tinha duas wards E comprava uma pink Não tinha muito sentido Sabe? Eu já tinha wards ali Pra ter visão Nossa, se matar Vai ser incrível, hein Vai Não, era insta-R, porra Tá, mas aí mata Não mata Nossa, jogou ruim demais, véi Porque você tinha que dar Uma corrente de CC No cara ali, véi Não deixar ele utar Tá ligado? Aí ele ia pegar aqui Ela usou tudo E não aconteceu nada Nossa, eu odeio Quando isso acontece Triunfo Obrigado Momentos de tensão ali A Vay nem cogitou É soltar o Aralto Nem cogitou Soltar o Aralto O bom é que o Orn Ele vai buildar errado, véi Contra o Kong, véi Faz colete espinhoso E facilite a sua vida Aqui agora Esse Orn Vai ser derretido Cuidado aí, Saindra Cuidado aí, Saindrinha Tem mais uma Orn Vou segurar ela aqui Já ia falar, né Não, meu time Pelo menos pegou Pegou uma kill Mas foi eu Que peguei a kill Meu time vai morrer Mais uma vez ali É, que situação, hein Ele é foda Que ele tá falando Do jungle Ele foi Morto ali Solado Não foi? É o que eu falei, véi Até pensei em vir de ritmo fatal Mas eu acho que o Conquistador É melhor Por mais que eu vou fazer Rei destruído Vamos lá Mais uma partida 1v9 aqui Minha pink tá ali ainda Tem um Um frutomel ali Pra gente regenerar a vida Como é que situação, véi FF, por favor Mais um, guys Será que a gente mata ele aqui? Hum, mata não Faltou cooldown Pô, mas aí Você não ganka a lane Que tá 6 Ah, mata pelo menos a Lulu aí Ah, foi o Twitch Boa Mas é muito difícil Gankar a lane Na hora que ela tá Tipo, muito cagada Tá ligado? Aí é bom você Tipo, tentar ir Nas lanes menos cagadas Igual no meu caso Não vale muito a pena Ele vir top Mas ele pode aproveitar Quando tiver arauto Pra ele vir e pegar Mas essa aqui foi muito boa Pô, se eu conseguisse neutralizar O viego ali Ia ser bom demais Bom demais Nossa, boa Pegou Chega lá, Saindra Boa, Saindrinha Fez uma pra Deus ver Mas é bom que tipo assim, véi Os caras do diamante Se os caras tá diamante Eles tem que ser minimamente Bem de mecânica Saca? Então acaba que os caras Às vezes pegam uma vantagem Sim, os caras animam de jogar Os caras não gostam de jogar atrás Os caras querem ser Protagonista da partida Mesmo jogando ruim Vamos lá 30 segundos pra ult Tipo, a gente não precisa Mudir ult pra Matar o Orne, não A gente cura tudo de novo aqui Dar um Qzão nele Aí, ó Ele fez agora o colete espinhoso Aí, ele fez a boa agora Com medo de ter alguém aqui Eu vou forçar ele a dar o Q em mim Aí, ele vai limpar os minions Hum, não consegui Não consegui Mas eu já tava esperando o Viego aqui Eu tô dando mole Se eu quiser fazer um V9 nesse jogo Eu não posso morrer pra esse Viego Não posso Não posso de jeito nenhum Porque o Orne vai ficar tankando Ele nem dá gol demais Eu não sei nem o que eu tô arrumando Aí eu tô dando, tipo Várias kills aqui pro Viego Rizão Boa Pelo menos vai matar A Vaia acaba ficando forte também Vamos lá Vou ali ajudar ela no Blue Que o Viego pode tá lá Ou vai fechar a Ashe ali também A gente pode acabar pegando o Q aqui Será que eu pego ela? Ela não tem mana Tá, tá safe Vamos dar cover ali Pra gente poder pegar o bagulho Se eles virem Lutar vai ser meio bosta Mas Pô, deixou pra mim Valeu Pô, a Vaia tá forte Valeu e a Vaia A gente carrega Tem que parar De tentar matar esse cara aqui Ainda mais que agora Ele tá de colete espinho Você viu como é que fica Bem mais fácil jogar? Eu não curo, pô Mas não para de morrer também, né? Mano, eu vou jogar esse aqui Nem aí Ok, já leva essa torre aqui Fica mais fácil jogar Acho que Quebra a torre Quebra não Resetou e vai matar todo mundo Boa garoto Boa Será que a gente leva a mid? Ele vai cair Ele vai cair debaixo da torre Vai E aí, bonitão E mais uma torre pra gente Aqui Será que tem visão Aqui Vou esperar o gold do bagulho Eu vou jogar o top Tô nem aí Boa time Coisa linda Vamos lá Vamos pular aqui Tem nem o que fazer ali O time não esperou Mas ainda tinha ult Como eu não tenho ult ainda Eu prefiro voltar ali Ainda mais sem visão Certo, bagulho Nossa, ela errou Vem cá, Lulu Safada Vem, Lulu Ah, não é possível, cara Tem sapo Tem sapo Tem Meu amigo, vai Odeio o Lulu, tá? Quem joga de Lulu Corno Pelo menos matou o carinha ali Opa Caramba, velho Graças a Deus O Q do Kong é bugado Se não Ele me matar Uh Não tem Arruguejo não Tem Meu amigo, eu acho que aqui, velho O que eu vou fazer de item Tem o O Twitch Que tá bem forte Tem Orne Cara, eu posso Ir pra esse item aqui E eu vou pra ele mesmo Porque o O Viego, cara Querendo ou não Ele tem uma Armosinha Ferradinha E tem Tab Ninja ainda Então vamos Ir pro top Aqui A gente ficou um bom tempo Sem ficar aqui no top Então a gente perdeu muito farm Ficamos atrás um pouquinho XP Então a gente tem que voltar Põe, a gente tava preocupada comigo Em vez de ficar preocupada com ela Com ela mesmo Puta Vou tentar pegar a visão aqui dos caras primeiro Ok, já voltaram Essa partida aqui Também vai ser embaçada Viu Cadê esse cara? O dono fez check aqui O que eu tenho ali Aquela Coisinha 1600 e pouco 6400 de gold Essa MF acertar Uma boa ult Ela já fez o papel dela Ok Passou direto Ok Tá sem Ward ali Agora o foda do TP é isso O Ward tem TP Eu ia continuar empurrando Eu não Ou não Também Não, não Bateu Aê Aê Calma aí Mais um hit E você vai ficar com o slow Quezão Caramba Não fica com o slow nunca Ah, eu não tenho com a tela ainda Que? Perdeu o dragão Meu Deus Como é que ele fez isso, velho? Não Sem FF Relaxo Caramba, velho Esse cara é qualquer coisa Da FF Já fez o mais difícil Já Mas aí morreu, né? Relaxou, time É um drag Importante? É, né? Mas Não tem o que fazer, não Será que a gente consegue Cancelar o B dele? Conseguimos É, mas aí é F É deles Ou não Devagarzinho aí Que dá bom Vou pegar esse aqui Pô, deu pra entender Que o Viego Tava na nossa jungle Não deu? Mas deve ter saído Deve ter ido rapidinho Foda que eu quero, tipo Ir pra side Tá ligado? Não quero ficar aqui no mid Eu tô com uma build pra side Pra ficar matando o carinha ali Mas O jogo tá bem pegado Se meu time morrer no mid solo Ali vai dar merda Opa Então ele foi pra baixo Pra baixo Nossa, errou Foi quase Ok Ok, vamos continuar aqui Empurrando O Viego tá aqui Talvez eu tenha chamado A atenção dele Vamos ver Chamei Cara, eu tenho um flanco bom aqui Tem um flanco muito bom aqui Quando eu luto aqui Tá, ainda deu em nada Aquele ali Boa, faz isso aqui Cara, o problema é Lulu, né, velho Lulu é embaçada Porque ela tem Twitch Ela tem Viego Tem Echo Qualquer um ali Que ela lutar Vai dar bosta, velho Se eu ficar bot Ali os caras fazem barão Vamos lutar bot Tem drag daqui um minuto Pegar irmão Quero farm seu ou não Passar aqui É meio arriscado, né Então eu vou dar a volta mesmo Mano, eu vou ficar side agora Porque eu tenho cutelo E vou ficar na side do dragão Que fica fácil de lutar Pra eu também no TTP Ok, tem um arde em tudo quanto é lugar O leco tá top Funciona aqui Ele pode estar esperando aqui, ó Valeu Valeu Varão Os caras não querem varão então Dá pra ir mas os caras não querem Se o Viego, ah o Viego não chega aqui não Ainda bem porque se ficasse no smite ali eu confiava no Viego Só mais a vai porra Vai eu tamo carregando aqui Agora o time inteiro já ta jogando bem A Saindra acertou um stun ali lindo No Viego e no Echo Ou nos dois Nenhum primeiro e depois no outro Ah na verdade a Ashe acertou a ult no Viego E a Saindra acertou o bagulho no Echo Ele nem conseguiu lutar Eu já aproveitei e já fatiei o cara Jogaram muito Jogaram muito Agora eu posso ficar relaxado aqui na side Nossa o Echo ta farmadinho velho Mas também Vai ter que ultar irmão Eita pelo... Nossa mas ai eu fui bom pão Mas ai pelo menos o... Echo sem R Pode ir mano Sem medo irmão Não tem ninguém não Não tem ninguém ai Agora tem Mas que medo velho Echo não tem ult Não mas já botou R? Mas ai é putaria né Vai dar tempo não na GW Perigoso ainda matar a Saindra ali Boa vai Deixa eu aproveitar ai pro top e limpar tudo ali Deixa eu aproveitar ai pro top e limpar tudo ali Não matou velho Não matou velho Tá a gente leva a torre aqui no top Porque eles tão ganhando tempo E os cara tão morto ainda Cara vai nesse finalzinho ali Jogando incrivelmente bem Sua equipe destruiu matou velho Eu vou fazer... Tô querendo fazer esteira aqui velho Aqui a gente pega alguém Nossa senhora Nossa senhora Explodiu Kalulu Sôngzyć Conf cross Tem que vir todo mundo Tem que ficar na calminha Só leva aqui É, GG esse pá Cara, as últimas partidas aqui que eu tô jogando Tá Bem gostosinhas Nossa, que flash bom, véi Flash mesmo, Lulu Parece que arrumaram, né, o Nexus Não, aqui, ó É aqui, ó, é bem aqui, ó, você fica agarrado, véi Não dá pra caitar o Nexus Cara, que partidinha boa também, véi E é foda, né, véi, que os caras ficam lá pedindo pra dar FF, mano Acabou de começar o jogo, véi Até bugou meu client Esse cara fica pedindo FF Tipo, começou o jogo, agora os caras FF, é, não tem o que fazer Ainda mais quando tem um mono, véi Respeita o mono, o mono quando ele pega vantagem Não tem o que fazer, ó 40k de dano é respeito, né Mas é por conta... Mas é por conta do... Do rei, véi, o rei dá bastante dano Principalmente quando o cara faz o... O bagulhinho ali Nossa, mas aí também, né Já avisei, rapaziada Caiu o autofio, véi, tem que dar dodge, pô Muito embaçada Ó, foi um duplo aqui Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixa o like E deixa aqui embaixo nos comentários Que você chegou até o kill no final Se inscreve no canal pra não... Pra não receber Eu sempre faço essa merda, né Pra vocês receberem os vídeos aqui no canal Vejo vocês no próximo Valeu e falou!